Pegou alguém, Pai? E aí, Pai, quem os três ali que você trouxe? Não, os caras, você não reclamou o que tava atrás dele. Vem cá, Ronda, cheguei, Ronda. Vem cá, eu tô. Eu sou um dos caras mais estourados do Brasil, né, no momento. O Rolandinho nosso aqui. E aí, Pai, tá bem? Vai se dar, Pai. Explica pra galera aí como é que foi esse estouro aí dos três aí que você quer ver. Começou no TikTok, Instagram, falando pra galera. Foi, começamos no TikTok. O TikTok foi que expandiu tudo. Começamos, postei meu primeiro vídeo no Instagram. O primeiro vídeo foi o da Linda Bela ou do Capitê? Foi o da Linda Bela. Foi da Linda Bela. Linda Bela. Isso aí foi do ponto de hoje. Qual foi a primeira música que estouro? Linda Bela. Qual que é essa música? Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ai, caga. A galera não usa, não escuta mais, né? Para de tocar no nariz, porra. A galera não escuta mais, então não escuta ou ainda? Escuta, porra. Você tá no primeiro não, porra. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Como vocês? A minha linda Bela. Isso aí que tu, ué. Faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ai, ela saiu essa música no Instagram e no TikTok. Ela expandiu no TikTok. É, no meu TikTok ela bateu vinte e tantos milhões. De onde que veio essa ideia de fazer uma música? Então, a ideia, a ideia, tava nós três lá em casa de boa sem ter nenhum conteúdo para gravar. Eu não sabia o que fazer. É, a ideia foi que tipo, a gente tava todo mundo lá em casa e Dani tava sem saber o que fazer, tava sem conteúdo. Quantos seguidores você tinha? Eu tinha quatrocentos e setenta e cinco. E quando o Toguru te chamou, você tinha quantos? Quando o Toguru me chamou, eu tinha uns trezentos e pouco. Ele dançava, você é um safado. Ele dançava assim, o Piseiro. O Piseiro, o Piseiro. Como é que ele dançava? Pô rapaz, chutando tudo. Ele vestia. Ele dançava, ele dançava com raiva. Ei, ei. Era dançar com raiva. Ele dançava com raiva, chutando as coisas. Chutando. Não, de novo, por favor. Aliás, de novo um replay. Não era assim não, pai? É o chave, é desse jeito. É desse jeito. Ele dançava o Piseiro, aí quando eu entrei em contato com o Toguru, o Toguru chamou pra mim vir. E não deu por quê na época? Não foi, foi, não foi. Não, na época eu tinha... Eu fiquei naquela incerteza de vir, se vinha ou se não vinha. Fiquei com aquele medo, né? Só que daí eu pensei direitinho, eu disse, rapaz, eu vou, eu vou, eu vou. Foi quando, na hora que eu decidi vir, aí entrou o estouro com a, com o Brega, né? Legal. Ficou famoso, esqueceu de nós. Graças a Deus. Brincadeira, rapaz! Pega de ser para trás. Pera, pô. Ai, gostando. Esse Bruninho, é? Jamais. Eu até tenho falado, a primeira vez que eu vim pra São Paulo, que eu apareci com o Cremozinho na Record, eu falei pro Cremozinho, eu sei, eu quero ir lá na mansão com ele. E ele não te trouxe, né? Trouxe. Não, não trouxe. Não trouxe, pai. Tá vendo? Eu não trouxe o quê? Não, não, não é verdade. A primeira vez que eu fico, eu falo com ele, mal desumido esses caras. Mal desumido o quê? Não, tô perdendo o voo, tô perdendo o voo. Que mentira! Cheio de mentira. Foi mentira, velho? Você vai fazer o procurar? Calma lá. Você vai fazer o procurar? Calma lá. Randa uma chamarão. Randa uma chamarão, velho. Eu tô com voo atrasado. Perderam o voo. Não vieram. Perdemos o voo, desse dia. Mas faltou convite? Faltou. Faltou, pai. Resumo, faltou. Seu cu, Alain. Faltou, faltou. Para de cutucar essa porra, mano. 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 Você deixou cutucar seu cu? Eu dei, tipo... E depois da música... Tá vendo aqui, ó? Tá aí a foto, ó. A gente parou assim pra tirar foto com ele, ó. Parou pra tirar foto pra outro, depois pra outro. Entendeu? Já é. Vamos tirar uma foto, bora. E aí, Alain, como é que tá aí? Mas aí... Daí a gente foi pro aeroporto por quê? Porque você não tinha convidado pra vinheta. Ai... Mas tá gostando disso. Você saiu na voada. Você tava na praça da porra também. Vamos embora, vamos embora. Porque senão eu vou perder o voo, hein. Aí eu não perdendo o voo, hein. Vamos ver pra cá. Mas a questão é... Uma música mudou a tua vida, você acha? Uma música, né? Uma ideia, na realidade, né? Uma ideia. Tipo, graças a Deus, todos os vídeos que eu vim fazendo de lá pra cá. Tanto de brega quanto de piseiro. Todos acima do nível. E vocês dois já gravavam vídeo ou não? Eu gravava com ele, cara. As danças, alguma coisa ou não? Eu gravava... Estou dançando piseiro comigo e esse aqui não... A banda, né? Fazer a pasta da banda, né? É, a banda. Esse aqui do meio aqui... Parece que os caras aqui, os americanos aqui não fazem... É, 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 é. E hoje ro... Mas você ganhou algum cigarro. Mas... Vou fazer um projetinho, hein. Fora eu, não foi eu. Você fuma que sou uma caipona, viu? E hoje a sua dança, tipo assim, eu sou um cantor. As pessoas vão até você pagando ou... Caralho, né? Por que você não dança também pras pessoas? Não, pô. Deixa isso acontecer, porra. O cara estourou dançando, eu vou estourar dançando também, porra. Tudo no seu tempo certo. Se eu estourar, eu posso estourar o teu. A risada do meu. É pra lascar com tudo. Eu tenho um negócio aqui, Bruninho, que é... Membro de Botox. E a música que mais bateu no Tik Tok foi essa? 20 milhões. A do Carpinteiro. A do Carpinteiro. A do Carpinteiro. A do Carpinteiro teve até clipe. É um conto de fadas. Quantos milhões bateu? A do Carpinteiro. No YouTube, que é a gravação do clipe, ela bateu 7 milhões. Agora, no Tik Tok bateu 30. Caraca, pai. Juntando todos os totais de vídeos que a gente já gravou, a gente tem mais de 20 bilhões de visualizações na internet. E aí, pai. Compensão, irmão. Compensão grande, viu? Oh, comeceo. Comeceo. Derem o quê? Tá dentro de Deja Vu! É o teclobrega no valor. Deja vu! Ele fumou maconha, foi? Ele logo pra o nome desse tempo. Tu não é? Fumou maconha? Não, que é louco. Arodei a pé lá dentro do meu! Cê não tava tirando quando eu tava mergulhando? Arodei a pé lá dentro do meu! Ei, Vinícius, ó o mergulhador, né? É um submarino, é? Esse é a armeia da atrobose, né? É, é ligado. É aquele outro, é aquele outro. Ei, 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 ei. A gente tá de hoje nessa parte aqui, né? Para. Que estado você é, pai? Sou do Pernambuco. Pernambuco? Tudo Pernambuco. Recife? Não, não, não. Salgue. Salgue. Pernambuco. Mas hoje tá mais viajando que tudo ou não? Graças a Deus. Visto que eu tinha andado nem de avião, porra. A cara do piseira. Ai, que mora ali, não. Eu também nunca tinha andado, não, né? Porque eu tinha a primeira vez. De repente ele estourou, agora virou rotina para ir andar de avião. Só que é... Não tem dúvida. Você pensa para ele? É um viajado de carro para São Paulo? Uma pergunta. Eu achei antes disso. Pergunta isso para ele. Nossa, é o último aí. Porra, tá um negócio tão feio. Pergunta para ele. Não tem aquela música? Qual foi a primeira música que tu fizeste? Não, não é essa questão, não. A Gindadeira, como canta? Não, ele já cantou. Já faz muito tempo que... Não, mas a pergunta para ele. Faz muito tempo que... Não sei o que é, mano. Não sei o que... Não, mas pergunta para ele agora. Pergunta, mas pergunta. Um negócio para me cuidar. Tá bom, eu vou perguntar. Vai perguntar. Holandino, vocês aí... Faz quanto tempo que vocês vão... Rapaz, eu... Qual foi a última vez? Ontem. Com quem? Com o ex? Com a namorada, hein? Ah, claro que você que era com o ex. Já respondeu já na... É. E tu, pai? Ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada. Hã? Sou casado. Também. Porra, rapaz. Os caras tudo casados. Ei, ei, ei. Eles são casados... Eles são casados na frente das câmeras, esses safados. Carregue suas cruzes. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Me ajude. Carregue suas cruzes, que a mim é de algodão doce. E você, Bruninho? Qual foi a última vez? Porra. É, agora você me perguntou, eu quero saber de você qual foi a última vez. Estou virgem. Em 2021, eu ainda estou zerado. 2021, para mim, ainda não funcionou. Não foi, pai? É. Faz tanto... Ué? Já faz muito tempo que eu não sei o que é coisar. Eita aí, ó. Uma boa música. Vocês viram onde eu vou fazer a música. Já faz muito tempo que eu não sei o que é coisar. Alô, Togura, uma mulher para mim coisar. Deu uma volta na Mansão Maromba aí, pai? Não, ainda não. Apresenta ela para ele, pai. Vamos agora, vai gostar. Vamos lá, que eu vou gravar um Rios ali, vai lá. Vamos lá. Mas, gente, rapidinho. Fazer uma pergunta. Fala aqui. Vocês esperavam que isso acontecesse? Não, não, não. Jamais. É como eu estava falando, né? Foi uma coisa aleatória. Coisa do nada. A gente estava lá em casa sentado de boa e... Estava fazendo conteúdo. E a gente pensou nisso e foi daí onde aconteceu tudo. Isso é muito bacana. Eu também, rapaz, um vídeo meu. No quintal de casa, rapaz, do nada fizeram um meme. A gente viralizou. Uma doçura. Uma doçura, entendeu? Pô, isso é legal. Então, as pessoas aí que assistem esse vídeo, estão dizendo, pô, mas eu não consigo. Pô, não deu certo. Não desista, pô. Não desista, com certeza. A gente conseguiu aqui. Todo mundo passa por dificuldade aqui, pô. A gente conseguiu, né? E para você que sonha também, querer fazer parte dessa família aqui, cara, essa é a família, tá? É verdade. Abraça, abraça de verdade, que a família da Maçom Maromba é foda. Ó, o Toguro perdeu a mãe. Eu também, né? Eu nunca tive um negócio de apoio assim, de pai e mãe, né? Ainda tive uma deficiência, enfrentando a sociedade que não sabe ter fácil. Cara, é foda. Não é fácil, preconceito, a discriminação não exige. Mas a gente tá aí, machou, e aqui a gente, na Maromba, a gente chegou. Leva ele lá, pai, para conhecer aí? Fechou. Leva na academia? Bora.